Galera, eu tô aqui nesse vídeo rapidão só pra pedir uma opinião aí de vocês. Como vocês sabem, eu trago muito minigame aqui no canal, mas eu nunca tive uma série fixa aí. E eu tô pensando em fazer uma série survival, eu já tentei fazer algumas vezes, mas eu fiz dois episódios e acabei parando. Mas agora que o canal tá com mais frequência, tá com mais força, eu tenho certeza que eu iria conseguir manter essa série survival. Mas eu preciso da opinião de vocês pra saber se vocês querem que eu faça uma série com mods ou uma série survival normal jogando no Vanilla. E também eu preciso saber se vocês realmente vão querer assistir. Em dezembro é época de férias e nessa época eu quero postar bastante vídeo e muito conteúdo diferenciado pra vocês. Então acho que seria legal trazer um conteúdo meio diferenciado pra vocês nessa época, já que também esses tipos de vídeos, survival e etc, não vai alterar os vídeos que já estão saindo aí no canal frequentemente, beleza? Ele sairia com mais um vídeo extra, como vocês sabem eu posto vídeo ao meio-dia e às seis. E ele sairia um pouco mais de noite ou de manhã bem cedo, como terceiro vídeo do dia. Então não alteraria em nada a questão de trazer minigame pro canal ou não. Mas eu preciso da opinião de vocês pra saber se vocês assistiriam e se vocês querem que eu faça modpack ou survival vanilla, beleza? O comentário de vocês é bem importante, então bora pro vídeo e é isso aí, vamos lá. Nossa, essa foi a melhor enderpeel da minha vida. Se você não deixou seu like depois dessa enderpeel aqui, meu amigo, aí eu vou ficar triste. Galera, a OverMC é a minha loja de Minecraft original, lá você pode comprar a Minecraft por apenas R$9,00, três contas ou uma conta full acesso por apenas R$35,00. Você também pode comprar a capinha da Optifine por R$25,00 ou um conjunto de tudo junto por apenas R$60,00. A OverMC é a minha loja, então é muito confiável, é o primeiro link da descrição, não esqueçam, dá uma passadinha lá. E agora vamos pro vídeo. Oi, eu sou o FakeBorn, estou aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo muito da hora pra vocês, que vai ser um vídeo jogando com a textura do YouTube. Eu vou deixar aí na descrição, eu acho que ela foi feita por um argentino, eu não faço ideia. Mas enfim, eu pedi temas de textura lá no meu Twitter, caso vocês quisessem que eu continuasse com a série, que vocês deram um apoio muito bom no primeiro vídeo dessa série aí, que eu vou estar jogando com várias texturas. Vai ser tipo mostrando texturas, só que ao invés de eu mostrar tipo 5 texturas em um mapa igual eu fazia antigamente, dessa vez eu vou pegar tipo algumas, tipo duas texturas, três texturas às vezes, de um tema específico e vou mostrar aí pra vocês jogando Skywars, beleza? E hoje eu tenho duas texturas do YouTube aí pra vocês, vocês me mandaram lá no meu Twitter, se você não me segue lá no Twitter, me segue lá, pra você sempre ficar dando dicas e coisas sobre vídeos. Então é isso aí, agora bora pro vídeo. E beleza pessoal, começou aí, então vamos ver como é que é essa textura aí, eu já gostei aí dos itens e tal, ó, como vocês podem ver, é um, sei lá, acho que os blocos são um faithful, e achei bonito, eu tô gostando por enquanto, ok, já chegou meu enderpeel aqui, faz tempo, né, faz tempo, já jogamos lá pro meio, beleza, já vamos pegar aqui as paradinhas, uh, boa rapaz, caraca, que doido, olha isso, olha essa maçã, velho, ela tem o símbolo do YouTube no meio, mano, muito da hora, velho. Beleza, peguei uma calça, uma espada com sharpness, tô bem até, tô bem pra caramba na verdade. Deixa eu jogar essa speed aqui, porque eu já sei que tem um cara vindo aqui, tá ali ó, tá ali ó, nossa, tem dois. Joga essa regen também, e só vai, só vamos pro pelego, vai, vem no pelego. Ih rapaz, que isso mano, que isso, o cara tá achando que tá onde? Caraca, meu amigo, aquele cara ali tava, tava meio louco, hein. Tinha espada sharp 2, velho, deixa eu usar pra mim aqui, espada sharp 2 é um pê pra desgraça, né, velho. Beleza, deixa eu comer aqui esse negocinho, negocinho comido, boa. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de speed, 13 segundos só, velho. Hum, não vai dar tempo de aproveitar muito esse speed aqui. Beleza, eu vou vir pro ep com esse cara. Ah, você achou que você ia craftar o quê, fi? Você tá achando que você é o quê, o Bob the Crafter? Bob Craft Team Builder. Tá, pera, tem aquele cara ali, deixa eu pôr uma maçã, dá um 360 enquanto eu como. Ih, jogou regen. Ah, o cara tá brabo. Ah, o cara é hack. O maluco não leva nada de knockback, beleza. Beleza, beleza, ô Portal Gamer. Porta Gamer, como é que é? Porta Gamer. Caraca, velho, o maluco não leva nada de knockback, tá bem, hein. Precisa achar um arco, velho, vou tentar matar ele num arco melhor. Opa, achei que ele tava vindo, velho, que susto. Deixa eu ver se tem um arco aqui. Nada. Hum, hum, ferrou. Hum, ferrou-se. Calma, vamos ver pra cá. Beleza, os dois caras tão ali, velho. Os dois últimos caras tão ali. Vou fazer uma tática aqui, ó. Calma, vou vir aqui na surdina. Na surdina. Ó o maluco de hack. Ó o maluco de hackzão. Olha que feio, velho. Meu Deus do céu. O maluco de hackzão, velho. Que feio. Na moral. E ainda perdeu pra mim. E o maluco ali não vai vir pra cima de mim, não, velho. Ele vai ficar ali na surdina. Tá, eu vou ir pra cima de ti então, meu amigo. Se me permite. Se me permite. Falou. Tá lá, mano. Essa textura é muito boa, velho. Gostei de jogar com essa textura, hein. Caraca. Beleza, vamos continuar então, velho. Eu gostei de jogar com essa textura, velho. Eu achei muito bonitinha. Muito da hora pra se jogar. Então eu tô gostando, velho. Tô gostando por enquanto. Eu quero ver depois a outra textura do YouTube que vocês mandaram lá no meu Twitter. Vocês mandaram duas. Quer dizer, foram as duas que mais me enviaram, né. Tinha outras lá também. Mas eu acabei só pegando duas, né, mano. Porque senão ia ficar muita textura pra um vídeo só. E, opa. Já tô no meio. Fala, galera. Já jogo uma reginha aqui. Porque eu sei que vai vir gente aqui. Pera. Opa, 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 opa. Nossa, peitorão. Não, não, não. Pega. Ai, ai, ai. Eu sabia que ia vir gente. Eu sabia. Calma. A gente joga ali. E vai lá pra aquela ilha. Meu Deus do céu. Lagou. Lagou. Nossa. Certinho, mano. Na mosca. Na mosca. Sem erro. Nossa, essa foi a melhor enderpeel da minha vida. Se você não deixou seu like depois desse enderpeel aqui. Meu amigo. Aí eu vou ficar triste. Caraca. Foi a melhor enderpeel da minha vida, velho. Boa, galera. Boa. A gente tá vivão, vivendo. E, beleza. Deixa eu já... Vim pra cá. Vim pra cá. O problema é que eu tô com a espada cocô, né, velho. Eu gosto de jogar kit ninja, porque a espada do kit ninja é boa, velho. Olha o que esse cara tá fazendo, mano. O que esse cara tá fazendo, velho. Beleza. Ih, ele tá com a espada ruim também, velho. Ah, nem. Só queria matar ele. Ai, meu Deus do céu. Não começa a travar agora, não. Meu Deus, tá travando muito, velho. Seguinte, pra quem não sabe, eu já postei lá no meu Twitter e tal, hoje mesmo. Enquanto esse vídeo tá saindo, eu vou formatar meu PC. Caraca, matei. Beleza, GG. Ih, caraca, olha só, velho. Que da hora. Esse céu eu não tinha visto. Eu vou trocar de textura agora e vamos lá, então. Vamos pra próxima textura do YouTube. Ai. Caraca, o bagulho iniciou. Eu já tava levando flechada, velho. Nossa, velho. Os caras são... Nossa, maluco. Já levei mais flechada do que tudo aqui na vida. Beleza. Caraca. O maluco... Não, não. Você tá tirando, né, cara? Pelo amor de Deus. Sai daqui, vai. Sai daqui, vai, amigo. É o seguinte, eu já tô com a próxima textura aqui e como eu tava dizendo, provavelmente enquanto esse vídeo aqui tá saindo, meu computador já está sendo formatado porque eu não aguento mais essas travadas, velho. É sério, eu já tô... Eu já dei muito rage por causa disso. Vocês veem aí os rages que eu dou. Então, é isso. É o final do meu computador. Mentira, eu vou... É lógico que o meu computador vai continuar, né, velho. Valeu, cara. Foi uma boa tentativa, hein? Chegou muito perto. Uh. Nossa, pertinho. Beleza. Eu tenho cinco enderpeels, que eu acho que é esse negócio aqui do YouTube. Pera, deixa eu ver se é isso mesmo. É enderpeel. Boa. Caraca, que da hora, velho. Ah, não tra... Olha isso. Cara, essas travadas é ridícula, mano. Meu Deus do céu. Eu vou acabar ainda morrendo pra essa parada. Eu... Eu... Eu prevejo isso. Eu prevejo que eu vou morrer, tipo... Nesse vídeo, pra isso. Eu já morro todo vídeo pra essa parada. Nesse vídeo também eu vou morrer. Beleza. Eu tô aqui em cima de todo mundo. Pera. Vem aqui pra cá. Vem aqui pra cá. Vou ficar aqui, ó. Só na surdina. Só na surdina. Ninguém vai me ver. Vou chegar... Sorrateiro. O problema é que eu preciso... Ai. Ele não me viu. Ai, ele viu sim. Ele viu. Como que ele me viu? Eu... Eu morri. Boa. Parabéns pra mim. Beleza. Vamos então aí pra última partida. Eu acho que vai ser a última essa daqui. Eu não faço ideia. Provavelmente vai ser a última. Mas enfim. Eu gostei bastante das texturas aí. Eu joguei duas partidas com aquela lá. E agora essa daqui vai ser a segunda partida com essa daqui. E... Acho que essa daqui vai ser o último vídeo que vai ter essas travadas. Pelo menos eu espero que depois de eu formatar ele pare de bugar e começar a alagar do nada. E... Beleza. Mano, olha que da hora. A plaquinha do YouTube indo. Aê. E eu levei muito dano. Uhul. Porque eu levei dano de queda. Caraca. Pera. Ué. Que que é o negócio branco? Ah, esse daqui é massa dourada. Boa. Tá. Espadinha. Speed. Tô indo embora. Nem tô aqui. Não tô aqui. Não tô aqui. Corre. Pera. Joga pra lá. Boa. Cheguei. E aí, cara? Dá licença aqui, rapidão. Só pro... Obrigado, viu, amigo? Você é muito gentil, né? Ó, que cara generoso, né, pessoal? O cara me deu licença aqui pra pegar os itens dele. Tá. Eu quero ver o que ele tinha de Dima. Capacete. Ele tinha capacete... Ah, eu tinha capacete também, véi. Não. Tenho capacete e uma regen. Tá. Vou jogar aqui essas paradas. Ih... Acho que eu vou pro... 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 Vou pro PVP, véi. Eu acho que eu vou ir pro PVP. E aí, cara? Ah, ele tá com pouca vida. Então já era. GG jogão. GG jogão. GG jogão. Tchau, cara. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Já vamos pular pra cá. Boa. Ih, rapaz. Tem um cara aqui, hein? Ele tá meio brabo. Nossa. Nossa! O cara tava meio brabo. Morreu. Faleceu. Acho que eu vou só mais uma aqui. Só pra, né? Só pra ter aí. Digamos assim. Só pra ter e tal. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aí. Talvez essa daqui nem entre no vídeo. Não sei. Se tiver um pouco... Tipo... Se tiver poucos minutos de vídeo essa daqui vai entrar. Se não... Nessa aqui... Essa parte daqui nem está sendo reproduzida aí pra vocês. Vocês nem vão saber dessa parte daí na vida. E beleza. Cadê minha espada? Eu peguei a espada no baú e ela não vem. Eu amo Sky Mini Games por causa disso, véi. Eu pego os itens e os itens não vêm. Tá. Nossa. Que susto. Já quase caí. Nossa. Peguei já a Vanessona. Vanessitas. Vanessolis. Outro capacete, véi. Você acha que eu tenho quantas cabeças no Sky Mini Games? Não sei se você percebeu, mas eu só tenho uma. Esse daqui vai... Tchau. Tchau, capacete. Capacete foi, né, galera. Ele... Ele tinha aqui. E eu peguei vários itens. E nada era bom. Quer dizer, tipo... O bom que eu digo é... Ih, o cara jogou Speed Gaming. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, viu? Não precisava. Mas... Tudo bem. O cara me chamou e falou... Meu Deus, que easy. Mas eu tô vivo, né? O cara que tá morto. Então, acho que não é bem o easy não, né, maluco? Acho que quem morre é que é o easy. Tá. Deixa eu comer aqui. Ai, tá vindo todo mundo. Tá vindo um de cada lado. Vai juntar em mim, né? Vai juntar em mim, né? Só porque eu sou mais... Mais bonita. Nossa, eu vou nessa treta louca. Vai. Vai. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Já foi outro. E já outro se tacou. O que o cara tá fazendo? Ganhei. Vai, ganhei. Aê, GG. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. É nóis. Valeu, falou. E tchau.